Música Carrego pra onde vou o peso do meu som Notando minha bagagem Peço uma tonelada de surdez e é de passagem Carrego pra onde vou, peso do meu som, notando minha bagagem Meu maracatu, peso uma tonelada de surdezim, pé de passagem Meu maracatu, peso uma tonelada Meu maracatu, peso uma tonelada Sempre foi atômico, agora biônico, ela é grosso ou sônico Alterando as batidas do azougue pesado em ritmo crônico Tropa de todos os baques resistentes de longe Tremendo e rachando os batentes O tanque até lá adiante, pois a zoada se escuta distante Levando o baque do trovão, sempre certo na contramão Carrego pra onde vou, peso do meu som, notando minha bagagem Meu maracatu, peso uma tonelada de surdezim, pé de passagem Meu maracatu, peso uma tonelada Meu maracatu, peso uma tonelada Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Meu maracatu Vai lá! Vamos, mano Que nem éstai, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau